E a Procuradoria Geral da República defendeu ontem a revogação da decisão judicial que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A gente vem agora com o repórter Bruno Pinheiro, que tem as informações. Bruno, o que é que acontece a partir de agora? Bom dia pra você. Paula, aguardar essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, se ele vai aceitar ou não. A você um ótimo dia, a quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma satisfação. Essa é uma resposta aguardada realmente através do ministro que é o relator, Alexandre de Moraes. Foi uma consulta ao Ministério Público Federal e agora veio essa resposta. O que diz essa resposta? Que o retorno do governador afastado, Ibanez Rocha, não afeta as investigações, não vai ocultar informações. Os advogados apresentaram esse recurso desse retorno de Ibanez Rocha, utilizando um relatório da Polícia Federal, um relatório inicial, já afirmando que Ibanez não acabou sendo omisso diante daquela invasão no emblemático 8 de janeiro e que ele não ajudou de forma alguma. Diante disso, enviou o ministro Alexandre de Moraes, que fez uma consulta ao Ministério Público Federal e agora recebeu essa resposta. Essa expectativa é se Alexandre de Moraes vai na mesma linha de entendimento do Ministério Público ou vai segurar ainda mais esse afastamento, ou seja, nada será alterado. Esse afastamento com duração de 90 dias acabou sendo referendado em um julgamento em plenário do STF, já que Ibanez acabou sendo afastado no mesmo dia que exonerou Anderson Torres, que naquela época era secretário de Segurança do Distrito Federal. A gente vai aguardar então qual será a resposta, o entendimento realmente do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator, ele que está acompanhando este inquérito em relação a essas ações aqui na Capital Federal e se Ibanez Rocha vai retomar as suas atividades na Capital Federal. A gente vai aguardar se isso vai acontecer ainda no final de semana e até na segunda-feira. Paula Nobre. A gente continua aguardando e você Bruno Pinheiro, como sempre, trazendo os detalhes aí diretamente de Brasília. E agora a gente vai direto conversar aí com o nosso comentarista de hoje aqui do Jornal da Manhã, Roberto Mota, que vai analisar justamente esse afastamento de Ibanez Rocha. Quero sua análise em relação a isso. Ibanez deve voltar, deve cumprir esses 90 dias. Qual que é a sua avaliação? Bom, na minha opinião, ele deve voltar sim. A Procuradoria Geral da República, inclusive, defendeu isso, né? A revogação do afastamento de Ibanez Rocha. Esse afastamento, Paula, é mais um evento sem precedentes no país, né? Vamos lembrar que já houve outros distúrbios em Brasília, no passado, bem semelhantes a esse que aconteceu. E jamais qualquer governador foi afastado. Da mesma forma, já aconteceram coisas graves em outros estados e nunca um governador foi afastado por uma eventual omissão em relação a esses eventos. Os governadores são eleitos, são políticos eleitos e, na teoria, só poderiam ser afastados por um processo de impeachment.